Preste atenção, mas preste muita atenção no vídeo que você verá aqui sobre a Simone Mendes e o que tá por trás de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo, coisas que você não imagina, também sobre o prêmio Multishow que ela ganhou. Depois você vai se perguntar o que tem a ver Simone Mendes com o conteúdo do meu canal, com a proposta do meu canal. Espera aí que você vai entender, tenho algo muito sério a te mostrar aqui nesse vídeo, fique preparado que eu vou te revelar que tem tudo a ver com a proposta desse canal, apesar de parecer não ter, mas eu te garanto que tem. Então já seja bem-vindo a esse canal, a sua presença que é o meu maior prazer, eu fico feliz em te ver novamente aqui, então já deixa o seu joinha, o seu comentário aí, se inscreva se você ainda não é inscrito, porque assim você ajudará esse canal a chegar aí a 300 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda. Branco também, você deseja trabalhar na sua casa, fazer uma renda eixo de 5 a 10 mil reais todos os meses, eu quero apresentar para você agora um mini curso gratuito, veja isso aí. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda eixo de 100 a 200 reais por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês, e por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês, e ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também, então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito, onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples, é só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar, vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso, que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Pois bem, chega o Natal bem, ganhando dinheiro, fazendo uma renda excelente, quem sabe largar aquele emprego chato que você tem, vivendo apenas de internet. Entra, fala com o Ed, no primeiro comentário fixado, está muito bom, está 100% garantido, é 100% seguro. Então entra lá e fala com ele. Dito isso, vamos para o vídeo. Amigo, Simone Mendes. Para quem não sabe, Simone Mendes fazia dupla com a sua irmã Simária, formando-se a dupla Simone e Simária. Nós, ao longo do tempo, nós acompanhamos, tanto em entrevistas, tanto em programas de televisão, a prepotência da irmã Simária crescendo para cima da irmã Simone, como você pode ver nesse vídeo aí. E ela não aprendeu as músicas, ela estava sofrendo, estava numa vibe muito ruim, e aí não aprendeu as músicas, eu tive que gravar o projeto duas vezes. Aí a música que eu gravei, que foi Eu Te Esperarei, sozinha, explodiu, foi a que eu cantei sozinha. Mas calma, ela estava alto. Ela estava, ela cantou, ela gravou tudo comigo, mas se a gente canta, eu canto, eu canto, ela canta. E as duas cantam. Entendi. Entendeu? A gente é uma dupla diferente, porque eu canto, ela canta e as duas cantam. Sim. Então tem música que fica mais linda na voz dela e tem música que combina mais na minha, e a gente divide isso. E como vocês conseguem? E Eu Te Esperarei, eu cantei sozinha. Explodiu. Eu não acreditava. Caramba. Eu não era capaz de acreditar, porque lá atrás me disseram que eu não era capaz. Então foi bom pra você, tipo, se enxergar. Pra eu me ver, senão eu não teria me visto. Nossa Senhora. Por isso tá tudo certinho ali, né? Entendeu? Tudo escrito já. Aí veio vários hits aí. Rainhas da Balada, que foi hit também, né? Que você gravou na sua voz. Mas isso foi bem antes. Pois bem, isso aconteceu muito com a cantora Simone. Ela sofreu humilhações da parte da irmã, que a irmã só faltava apontar o dedo para a Simone e dizer o seguinte, você não presta, você não vale nada. Aqui, se não for eu, nada acontece. Se não for comigo, nada dá certo. E veio que, depois disso tudo, a dupla se separou e a Simone, então, seguiu carreira solo sozinha e Simária seguiu o seu caminho também. Na lógica da Simária é o seguinte, a Simone está sem mim agora. Agora acabou. Agora já era pra ela. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Porque eu, sem mim, ela não consegue fazer nada. Porque eu sou a cabeça de tudo. tudo tem que passar por mim pra dar certo. E interessante, interessante que esse ano a Simone, ela levou o prêmio Multishow que você está vendo aí. E o que eu quero dizer com isso? Qual é a mensagem que isso trouxe? Qual é a mensagem que é escondida atrás de tudo isso? O que eu posso aproveitar dessa situação para trazer uma mensagem, uma reflexão para nós? Quer dizer, é o seguinte, você nunca é bom o suficiente. Você nunca, jamais, você nunca, jamais, será insubstituível. Tem muita gente que pensa o seguinte, se não for eu, as coisas nunca vai dar certo. Se eu não tiver um negócio, nada nunca vai funcionar. Se não for eu, quem entrar no projeto, vai tudo dar errado. Tem muitos pregadores assim na igreja. Se não for eu pregar, nada acontece. Se eu não orar, Deus não cura. Se eu não cantar, Deus não batiza no Espírito Santo. Se não for eu dirigindo o culto, o culto não vira. Tem muitas pessoas pensando assim. Só é que nós devemos entender uma coisa. Deus odeia, odeia a arrogância, a própria exaltação do ser humano. Deus odeia que nós nos exaltamos. Sabe por quê? Independentemente em que você acredita, independentemente qual a religião que você segue, sempre existirá um maior do que você. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, antes de você bater no peito e dizer que só acontece porque eu estou no negócio, você olha pra cima e fala, só acontece porque Deus quer que aconteça. Você nunca será insubstituível. Quando você se acha o insubstituível, olha o que acontece com Nabucodonosor. Nabucodonosor, um grande rei, pré-potente, arrogante, que olhava para a Babilônia e batia no peito. Foi eu que construí a grande Babilônia. Foi eu, com meus próprios braços, com a minha força, com a minha inteligência, com o meu poder, eu construí Babilônia. Aí vem Deus e fala, durante sete anos você vai pastar capim, igual animal, no pasto, porque você não deu glórias a mim. O que Nabucodonosor tinha feito? Nabucodonosor não era um homem temente a Deus. Ele era mau, perverso, mas tudo o que ele construiu foi permissão de Deus. O rei Herodes, o grande rei Herodes, o que aconteceu? Ele morreu comido por bicho, por não dar glórias a Deus. Ele quis glorificação para si mesmo. Ele quis glorificar a si próprio. O que aconteceu? Perdeu a sua vida. No Antigo Testamento, no livro de Samuel, Oofinio e Oofinés, por que perdeu a sua vida? Porque tomou a glória de Deus para si. Queria a honra de Deus para si, as gorduras que eram oferecidas em sacrifício, em oferta para Deus, eles queriam para si. E Deus tirou a vida deles todos, porque tentou roubar a glória de Deus para si. Por que Satanás, ele foi expulso, por que Lúcifer foi expulso do céu e hoje é Satanás, é o tentador, é o perturbador. Por que? Porque ele sentiu inveja, quis tomar a glória de Deus para si e tentou, planejou ser igual ao Senhor ou ser superior a Deus. vou subir, vou construir o meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante a Deus. Deus expulsou ele do céu, mandou ele para baixo. Hoje ele está no inferno. Hoje ele está, hoje ele não é mais o anjo de luz, hoje ele é um condenado pela eternidade. O que eu posso aprender disso aqui? Tudo na minha vida, eu tenho que ter humildade. Você não é a peça-chave para mover o universo. Você não é insubstituível. Isso aqui eu estou falando agora para crentes. Quando você achar que você é insubstituível, quando você achar que sem você nada funciona, Deus vai lá dentro das favelas, Deus vai dentro dos prostíbulos, vai pegar uma pessoa que estava condenada, uma pessoa que já não tinha mais esperança, que já não tinha mais um perspectivo de vida, vai pegar essa pessoa, vai lavar, vai limpar, vai perdoar, dá uma nova história para essa pessoa e vai colocar no seu lugar. Esse prêmio da Simone, mesmo que eu não acompanho ela, mesmo que eu não escuto músicas dela, esse prêmio dela serviu para nos mostrar que quando a gente se acha demais, Deus nos abate. Ou quando alguém nos humilha, quando alguém nos humilha e diz que você não é nada, Deus nos dá capacidade para vencer as nossas lutas, as nossas vidas e chegar em um lugar e dizer, não, realmente, eu não tinha condições, eu não tinha beleza, eu não tinha riqueza, eu não tinha nada que me favorecesse. E Deus me colocou aqui. Eu não sei quem é que foi que deu a fama a Simone, se foi Deus ou se não foi. Eu não sei quem é que fez com que ela ganhasse o prêmio, se foi Deus ou não foi. não sei da fé dela, não conheço ela, sei que o estilo de música que ela canta não agrada ao Senhor, não agrada a Deus, mas o que eu quero te mostrar aqui, o que eu quero trazer para você aqui é simplesmente essa mensagem. Se humilhe diante de Deus. Se você for humilhado por alguém, se você for pisado por alguém, tenha certeza que Deus está vendo. No momento certo, Deus vai te exaltar. Se humilhe diante da unipotente mão de Deus. no momento certo, Deus te exalta. Porque a Simone nos dá uma lição muito grande de vida. Qual a lição que a Simone nos dá? Dificilmente você vai ver ela abrir a boca nesses podcasts, nesses programas de entrevista para rebater a irmã, para xingar a irmã. Mas como exemplo de humildade, ela permanecia de boca calada, sendo massacrada, humilhada. E hoje, ela pode dizer, realmente, eu venci. Que Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima. Veja esse vídeo aí se você deseja fazer uma renda extra. Atenção nisso aqui. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia de forma honesta e segura utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso, falei com meu amigo Ed que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então, ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso que está aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. E...